Minho de Céu, meu pensamento Não, não presta, Jovelo Está contaminado, né? Quer tomar café? Vamos! Toma um golinho, eu saí de lá tomando, mas não quer demais Eu também esperei pra mim vir e ensinei Nunca se tinha aí de Cometa Agora esse dia eu vou embora de Cometa É, porque o trem pode ser que arrume, né? Parece de Cometa e ela está quase que nem mesmo caro Ah, Cometa é caro Então eu também não vá pra andar de Cometa Vai que a gente se acha mal Também, o mesmo era esse Eu me sinto mal na condição Eu vim que esta feira passada Você está gravando? A roupa lá pra passar toda a água Não, a roupa lá pra passar toda a água Não, aquela roupa que estava na cabeça andando rapidinho mesmo A roupa lá pra lá pra tudo Voltea a puta de um rato A roupa lá pra tudo, né? Vai pra nada, viu? Eu não tenho tempo agora Pô, lá lá É parecido em dia que não chove ali Aqui choveu antes, choveu ontem Todo dia aqui chovendo Eu falei, o único jeito Ele era pra vir de Cometa, né? Eu ia telefonar pro Silvio Ele não está indo hoje para São Paulo É, eu vim Bom dia, Robert Dormiram hoje aqui? E os gatos? Aham, tem dois, três Três É, bom Meu pai já está tirando leite Chegamos ontem Era quatro, cinco horas Aí meio dia Chorreu muito aqui? Ah, é bom, né? Deixa eu, de carro, de charrete Vai vir mais tarde Vem! Ah, o trem não está andando, né? É Aí nós viemos de carro É O trem não está andando, né? É É por causa dele Ele está aí Tinha O trem não está.. Um... Então vamos lá MontAS